No episódio anterior... Eu vinguei a morte de vocês. Eu matei Deadpool. Armou o cachorrinho Wolverine. Que bom saber. Quem fez isso? Eu não tinha matado esse desgraçado? Socorro! Tchau, Wolverine! Depois a gente se vê. Não adianta. Sozinho eu não vou conseguir derrotar esse desgraçado. Eu preciso de ajuda. Bora, sua filha. Passe logo o celular. Não sei. Eu não quero saber. Passe o celular. Não sei. Quero saber que você vai me passar o seu negócio. Estou aqui. O que é, hein? O que é? Peter. Logan? Eu preciso da sua ajuda. Do que você precisa? Eu preciso matar um cara. Matar? Olha só, Logan. A solução nunca é violência. Uma pessoa me disse. Uma pessoa me disse uma vez. Que com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. E é por isso que eu preciso matá-lo. Ele matou a minha família. E não vai parar até matar todo mundo que eu conheço. Quem é esse cara? O nome dele é Deadpool. Deadpool? Esse cara é um merda. Merda é pouco. Como eu posso te ajudar? Você ainda mexe com o multiverso? Bom, a última vez foi aquela. Eu preciso que você me ajude a viajar no multiverso. Logan, você sabe que haverá consequências. Eu estou disposto a enfrentar. Sendo assim... Então vamos. Nesse universo, Deadpool também matou toda a família dele. E no final se matou para que ele não pudesse matar ele. Quem são vocês? Esse é o Wolverine que você estava procurando. Agora você morre, desgraçado. Um Homem-Aranha? Dois Wolverines? Ave Maria, agora estou lascado. Você não faz ideia. Ah, esse cone usadinho, que bonitinho. Suas últimas palavras. Olha só o Wolverine, falando sério agora. Você matou a minha mulher. O que você queria que eu fizesse? Você tirou o meu sentido de viver. E isso é culpa sua. Então vamos parar com essa hipocrisia. Você matou a minha mulher e eu te dei o troco. Você sabe que não foi de propósito. Eu estou cagando para isso. E isso não te dá o direito de matar minha família. Ah é? Mas sabe o que mais? Eu gostei de ter feito aquilo. Seu desgraçado! Não perca o próximo episódio de Deadpool e Wolverine. Tchau! 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 Tchau!